Muito boa tarde meu amigo e minha amiga, se você clicou aqui pra ver uma rima que entrou na mente do adversário, você tá no lugar certo Eu já vou te dizendo logo, aqui é o canal Rimas Elaboradas, quem tá falando é TH pra mais um vídeo pra vocês Obrigado, a gente vai mandar um salve pra vocês aqui, ó Porque a gente é assim, véi, a gente só não faz mais porque é meio chato, mas se deixasse mesmo a gente mandava rima e salve até amanhã Você acha que o primeiro cara que eu vou mandar o salve aqui não é o Luan? Você tá doido aqui, a gente tá muito bem, a gente nunca fica foito Logo depois do Luan, o salve que eu vou mandar é do Biscoito Não sei se é carioca, né, mas os cariocas, isso aí não tá de brincadeira Eles falam que não é bolacha, mas o importante é mandar um salve pro Matheus Pereira Então muito obrigado aí, quebrada, nós tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas, satisfação, até a próxima e é nóis Vamos lá, eu vou comprar um escabinho É um escabinho, meu mano, tá ligado que o nóis sabe Se o escabinho não der certo, aí sim, eu te dou um pente fino e um vinagre É, demorou, faço a sessão, me dá um escabinho, um pente fino e um vinagre Mas nunca a tua opinião, quando eu faço o nome Quando eu faço o frio, tô acabando contigo Já que sua opinião é tão boa, então guarda pra ti ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha, mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha, uma batalha são dois MC numa tropa de opinião E se você não quer escutar minha opinião, meu mano Se você não quer escutar meu trabalho, você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa, se você quiser voltar pra casa, vai pra casa do caralho Eu vou fazendo assim, acabo contigo, eu estraçalho, acabo no fim Até porque cê falou que é batalha de MC, cê tá pagando de louco Ah, entendi, é batalha de MC, tô vendo que um tá aqui, mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano, olha só que ridículo O outro MC tá na sua frente, só pra você saber, tem mais de dois mil título Isso é pra você saber que é comum E esse aqui é o MC que tá todo mundo vendo, mas aqui no forte ele não tem nenhum Não, não, sabe que eu pego a poesia No forte eu tenho um título a acompanhar, se o movimento eu saberia Vou te falar que tem dois mil título, mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas, só se os dois mil estão dentro do teu cu Nunca ditei de ser um renascentista Eu vou fazer assim, para onde eu for Então vai ver, que aqui cê deu ca.o Porque esse H de tartaruga tá fora do canto Então vota pro seu casco no Espírito Santo Por isso agora deixa eu te falar Deixa que eu te relembrar da aldeia Vem em três vezes, né? Esse aqui também é meu lar Porque sabe que isso daqui é solo de MC Por isso você é esquisito Hoje cê vai sofrer sua arte Vai ser o quadro grito Vai ser o quadro grito, meu mano Porque eu mando a arte E geral tá gritando Só ganhei um aldeia Ganhou três, cê não é sagaz Cê ganhou porque eu notava Que hoje cê não ganha mais Esse cara aqui não vai acabar Por isso agora se acostuma Não move, cê trombou de frente Meu amigo, cê levou uma surra Vem o alto A pra quem? Pra você no Espírito Santo É bom lembrar neném Aqui é estado neutro E você se foda No Espírito Santo Com sua família toda Hoje cê vai perder Não dá nada a não sair de casa Se busca em SP Na verdade, você tá no canto Só que primeiro eu já tinha te buscado No Espírito Santo E na Bahia Você não foi bater de frente Não me busque a minha casa Pois não é homem suficiente Gente! Folhinha que eu amo Não é folhinha de batalha É a que paga as contas É a que paga Por isso eu te bato E não vou pagar a sua Você fala demais Eu faço a rima minha íngua Hoje a folhinha vai ser o cortão da tua língua Sei que não vai pagar a minha Não vai na rima é brava Vai pagar a minha Paga nem as contas da sua casa Criança sustentada pela mãe Por isso hoje você morre O que que você quer peitar E fazer do meu corre Por isso tua saga não continua Ele falou da vida do Xamu Porque não vai cuidar da tua Você falou da minha vida Eu falei da sua Então respeito fica de zoa Fala comigo quando virar sujeito homem E parar de ser bancado pela sua coroa Você tá falando é com o Johnny A cultura é de respeito Mas tem que respeitar pra ser respeitado A cultura é de homem É a cultura de homem Por isso que agora vou rimando com a fé A cultura não é só pro homem A cultura é hip hop E ela é pra quem quiser O Johnny paga as contas da mãe Isso que você fala acompanha Por isso no verso você não foi foda O guia adianta paga as contas das mulher Dentro da sua casa você é machista Quando você chega na roda Você tem como provar Eu sou cabuloso Eu sou machista na roda Então faz assim Você tem que provar a caminhada Que não sabe que é pescoço Arranca o peito de lente na moral Só que uma noite eu pego Seu sobe e ainda misturo com mescal Parado Só que se lembra aqui Cê tá ligado Mano já matei o meu bom frio Então Cê falou bem tranquilo No MC Cê tenta me atacar Eu tô nem aí Tá ligado Que eu vou manter o meu bom frio Eu vou te matando Sabe cê é infame Só que eu já te desgrudo Tipo de tsunami Então tá ligado Que agora Aqui na improvisação Não vai ser por energia Cê vai ter um ataque do coração Entendeu? Só que agora aqui Cê tá ligado Que eu vou manter o meu bom frio Cê vai me dar um soco Agora acabo com a sua vida Cada point line minha É uma veia entupida É Agora provando que cê é moleque Ei Pode ir pra mano Se liga que eu vou dizer Eu sou criança Eu jogo vídeo Que eu vim ver Agora matei o gacete Eu ganhei mais HP Ele é novo Que eu não sei Cê é infina Se cê tá se doendo Sai da batalha De rima O que é infina aqui É ataque e resposta Mano e por isso Cê só tá fazendo bosta Você não desmereceu Então sua mente trava Cê vai ganhar o que? Não sustenta nem as palavras O meu susto tá ligado Eu sigo e sou discreto Aqui não é batalha de trio Meu papo é reto Só que mano Isso daqui é cultura Da última vez que eu sustentei Um grau Que perda a postura É isso aí Pelo que treinado É isso aí Cala sua boca Você só grita Rima da prosa Que postura Meu pai perdoado Minha mãe orgulhosa O que é o cara O que é que é o cara O que é a pessoa O que é a pessoa Que é o cara Tem que falar de família applause Minha mãe morreu Eu removida E hoje meu pai Me apoia O que é o cara 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 Eu olho Que pena Meus pésames Eu lamento sem sequela Então tem a postura Por cê dar orgulho a ela E dar orgulho a ela Cê tá ligado Por que Esse é o que eu falo Eu sigo nessa fita e facilmente eu te avalo Eu falei que eu era estrela, eu sou capaz A cada vez que eu rimo, a estrela da minha mãe brilha mais Eu respeito, nós é família de rua Um dia eu vou ter fé, ainda custo uma que nem a sua Amém, 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 amém E aí, na moral, aí, tá ligado, no respeito das pêsames não tem falha Sua mãe descanse em paz, sua treta é aqui na bacalha Cê tá ligado, então respeita o mito É rima por rima, não apela pra ganhar grito E aí, ele vem mais a rua, não tem porra de teto Cê morre à luz da lua Tá ligado que essa essência E cada buraco na lua é um cara que eu quis ser minha referência Tá ligado que eu vim te falar Fora essa lua, pois eu sou o sol Ilumina no sistema solar Pode ser o sistema solar Tá ligado, cê não vai argumentar Que FLP te mata agora E cada estrela no céu é um parceiro meu antes da hora Ele fala do alemano Tá ligado que eu chego agora e eu sou verdadeiro Ele pode falar dos parceiros desse cara Cê tá ligado, eu falo do bombeiro Mas o bagulho é doido e Nicola você chega Tá ligado agora que eu já tô desenvolvendo Fora essa é a hora e força o relógio O meu momento já tá acontecendo Vai parando, você sabe, cê vai morrer Tio, eu vou mostrar o que é o FLP Cê não se importa com a hora Por isso cê é expulso Se cê não percebeu O Cronos tá no meu pulso O Cronos tá no seu pulso Tá ligado, sem apologia O cara que chega do nada, né mano? Citando da mitologia Ele fala de mitologia Mas eu já vejo medo pelo faro E quem que bota mito na palavra No país que elege o tal do Bolsonaro? Bem, me leve, eu comecei Agora ouve só o suído Eu não ligo pro Mike Foda-se, nem conheço Prefiro sabotar de resistência Desde o começo Chega de raio, tudo bem Tá ligado, menina aqui, agora vou mandando aqui Meu PCT Ah, chega de raio, mas se você Trampar muito hype, você pode atender Não tem problema ter hype, não Sabe, mano, não perco minha postura Mano, posso ter hype, posso ter fama Mano, o que importa é a minha conduta Porque é Tá ligado, mano, o que vai rilando agora é improvisada E se foda, hype, várias meninas que caminham longe E olham até na minha quebrada Sabe por que eu falo disso, mano Tá ligado que eu faço até barulho Várias quebradas que não conhecem o hip-hop Lá do fudão de Guarulhos E eu tô levando pra lá Sabe por que? Que se tu mic, meu ex não manda E nada o que faz por mim Manda que eu faça minha própria parte Menina, me presta esse fone pra eu não escutar tuas rimas Porque eu já não tô nem aguentando Você tirou ou não? Eu sigo no papo improvisando E se tu não quiser escutar minha rima na capacidade Significa que tu não quer escutar a verdade E mano, não é puro e bop Olha o cachorrinho do hip-hop Você não vai escutar nada Se o ZL MC já tá mandando a rima que é bem pensada Late, late Moleque, você não tá pronto pro combate Vou jogar coleira Só que eu só vou te dar um sim do hip-hop Se não falar besteira Eu não sou impotente Jove a coleira Porque você tá preso na sua própria mente Aê, meu mano O meu best aqui é favela Já que eu sou cachorrinha mordida Não tô caneta Aê, meu mano, na simplicidade Eu não tô preso Sou carcereiro de MC pela metade Então vou jogar de novo Você sabe meu freestyle é só renovo E pela metade pra furredo Eu sou exterminador aqui de MC completo Eu sou CW já que você é feia Eu te deixo la embaixo Mas você não ta entendendo o ar que mano quente proceder Sala quem pega por isso Eu me faço mais mina que você Fala! Ah, mano, na moral, eu nem tô te entendendo, mas tô finto com a minha mãe e a minha mãe, menino, tô finto pequeno. Luga, cê sou a luga, falar da minha conduta quando cê mudar a sua. Eu não falei da sua conduta, só que cê é iniciante, sou moleque, antes de ser rei, eu fui principiante. Mesmo cê não me entende, então já vaza, mesmo longe eu tô em casa, eu dou um salve pra nada. Cê é principiante, nada, cê não tá na pista, nome na lista do filme Gini que é o protagonista, cê não é o rei. Fica tranquilo e bem à toa, afunde em sua canoa, e roube em sua coroa. Cê roubou minha coroa, e qual que é? Minha coroa tá na cidade e tira dentes, minha coroa nem meu boné. Cê é o rei, e sinceramente eu faço rir, eu tô fazendo o que eu amo. Sem dialeto, eu sou discreto, tô matando esse inimeto, bota só a batota que te falta pra burreto. Fica tranquilo, eu falo que eu te mandei pro inferno, porque daqui eu sorrei e morro, mas vivo eterno. Seu papo é reto, não faz curva, camarada. Seu papo é reto em outro sentido, porque sua rima é uma cagada. Só faz meia, meia, meia na canela e cê não manda meia rima. E quer dizer que o rapaz aqui cê tá fugido. Cê tá ligado, tio, que nessa você fica perdido. Meia rima, meia, meia, meia. Cê não ganha, meu parça, nem fazer pato com o capeta. Não, tio, olha só, sem desmerecer, mas sua mãe vai fazer um pacto pra não ter outro filho igual a você. Cê tá ligado, 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 cê tá ligado. Cê tá ligado, 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 Vocês disseram que ponto Pega a nota, pode gravar essa porra Grava essa derrota que tu vai apanhar Depois fala quem é o melhor do RJ Esse cara fala que é o melhor do RJ Cara de idiota e paga pau Não vim no estadual nem na pré-seletiva Quando chega no nacional você cria alguma expectativa Na rua que nós trabalha Vai perder de 3 a 0 porque ronca Vai pra BH, isso é head trick Reclama com o Diogo Tira titular sem camisa da reserva Nada a ver meu mano, cê sabe isso é freestyle Reclamo com o Sidoka, sou o Melier Ganha somente com uma punchline Isso que cê tá entendendo Gosta e eu não gosto Cê tá de fusquinha na pista, eu já tô de porte Bota terceiro pra eu plantar seu pescoço Quanto mais hype, mais like no meu bolso Tem quem quer grana no bolso pra mudar a situação Tem quem quer grana no bolso e vai trampa no vagão Tem quem quer colocar like pra fazer revolução E tem quem fazer essa rima pra tirar da depressão E tem quem fazer essa rima pra tirar da depressão Gosto é igual música, essa que é essência Vendo o seu gosto de roupa, isso é sofrência Agredindo, tá ligado, mano, parece até sim Sabe o que é sofrência? Geladeira vazia Sabe o que é sofrência? Ser humano não ter família E você tirando um sarro da vida dos outros Isso não é ser humano, isso é ser pior Geladeira vazia Aê, 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 ó, ó Geladeira vazia A irmã dela é fraca Achar que eu sou uma dança porque ela chacoalha a lata Tudo bem? Sabe que é assim Vai ver no que agora eu vim pra causa Demorou, esse é o meu ofício Amigo, vem batalhar pelo visto Ele não cumpre o serviço Aê, presta atenção que se da falha Pode colar os dois que não aguentam nessa batalha Só que você nunca vai ser o meu adversário Eu cumpro o meu serviço E te matar é meu trabalho Eu já mato o cante Daqui a pouco esse grupo fica sem participante Demorou, meu mano, aqui é sem blefe Mata a MC, esse é o trabalho Nesse trabalho eu sou chefe, morô Fica pesado, então nunca te anima Agora eu te expliquei como faz rima Você é o chefe, mas tá rimando em Dolores Mas quem faz a empresa são os trabalhadores Nessa batalha, agora eu vou ser a reivindicação Lógico que são os trabalhadores, essa parada Mas você não tem signo bem na sua jornada Porque meu mano, aqui isso é precário Se isso é uma empresa, otário Eu que pago o seu salário Só é de um quilo, você deve ser parte do fã clube Hoje o Cristi bate mais que eu bato milhão no YouTube Não que eu esteja querendo aparecer Mas você só tá na final Porque amigo, grita pro seu Esse é o programa da nova geração Com forte, talento, com visualização Você não consegue entender Nessa filha, visualização da dinheiro Com o dinheiro que eu sustento a minha família Como apresentador da batalha, você é legal Eu sou legal e toda a sua maldade Você vai perder de novo, você tava com saudade? Sim, pessoal, a Rússia tá por um rio Perdeu tijão, agora é desafio Para de gritar o cover do Dreka Sua sorte é que eu não tirei o seu poder e mostrei sua careca Só por isso eu quero que você não ganhou Porque aquela batalha sabe que cê apelou Tá ligado? Aqui eu terrorizo Igual me acarreca Aqui o moleque é liso Você quer só? Moleque do ano, eu vou botar aqui você, senhor Se é liso na onde? Você na maldade, mano, põe essa cara aqui de novo e esconde Se é liso na onde? Sabe que você se acaba Você tenta ser liso, mas é liso só na barba É só na barba e você é dentro pet O meu cabelo é liso e o seu parece um cotonete O meu nariz chegou primeiro Sua visão tava adionado Eu tô te dizendo Enquanto eu tô rimando Tu tá procurando rima Se liga, não se alucina Seu trouxe torcida Foi pra evoluir tua rima Deixa eu te dizer É o olho dele, é lado A e lado B O que é que vai acontecer? Vai chupar ou vai morder? Vai mamar ou vai na meia Oitranca Pede costela aí Igual costela de limus Se liga, não tá no balado Neguinho, vou te matando Qual é o vesgo? Está procurando, não tá achando Tá ligado? Você come um drabento E só o impossível é tu ver o papo reto A tua hora tá me domando Quando a moral te quebra no improvisado Neguinho, vai improvisada Tacaram fogo em você e apagaram a palada E aí galera Eu não sei se que ativaram o modo hack Mas antes eu queria lembrar uma coisa Não ativa hack não Porque hack é roubar, é cheat Não pode Seja real, seja original Conquiste na raça parada Pra você que não me conhece ainda Meu nome é TH Pode ver por favor Meu trabalho aqui Acompanhando as redes Nos links aqui embaixo Que tem na descrição Vai me ajudar bastante E aquela filosofia que fica Como todo vídeo Pra você que viu Esses MCs aí que estão usando hack Isso não pode, velho A filosofia do que eu aprendi hoje É a seguinte Ladrão que rouba ladrão Não ativa hack na rima não Obrigado Tamo junto Até uma próxima É